Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no canal Área de Treino. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E é claro, como sempre, um assunto importante e interessante aqui no YouTube, no Área de Treino. Eu vou comentar agora para você aqui, que vai querer crescer, hipertrofiar, ganhar massa muscular de uma maneira natural. O que o natural pode tomar para acelerar os resultados? Então, sem usar nenhum outro tipo de suplemento, enfim, de nenhum esteroide, o que uma pessoa naturalmente pode consumir, que eu vou comentar agora para você, de maneira natural e ganhar muita massa muscular. Claro que treinando, mas o que ele pode consumir? Então, eu vou falar agora aqui várias substâncias, vários produtos, vários alimentos, suplementos, o que comer, o que tomar, antes do treino, pós-treino, o que é interessante. Nesse vídeo aqui para você, olha quanto conteúdo de qualidade gratuitamente aqui no Área de Treino. Mas antes, eu vou pedir para você clicar aqui no curtir. Já clicou no curtir? Eu agradeço. E por que eu peço para você clicar no curtir? Para o famoso algoritmo, o algoritmo do YouTube perceber que esse vídeo é importante, é relevante e ele vai compartilhar com muitas pessoas. Quer fazer parte da corrente do bem? Basta clicar no curtir. E eu tenho certeza que você já fez inscrição aqui no Área de Treino. Já somos mais de 120 mil inscritos no canal. Mais de 800 vídeos diariamente aí para você. Muito obrigado pela sua participação. Bom, primeiro, para melhorar o rendimento, a força e a disposição, o Whey, o Whey Protein, ou o nome certo é o Whey Protein, o nome em inglês, o Whey Protein. Vai aumentar a força e a disposição. Tem o Whey concentrado, isolado, hidrolisado, os vários modelos. Para quem quer ganhar massa muscular, o Whey concentrado é o carro-chefe. Para quem quer perder gordura e ganhar massa muscular, você tem o Whey isolado, que é interessante, geralmente um pouquinho mais caro. Eu já produzi vídeos aqui no Área de Treino sobre os tipos de Whey. Então, se você tem interesse em saber muito mais sobre o Whey, assista depois desse vídeo, os outros vídeos sobre o Whey Protein ou o Whey Protein aqui no Área de Treino. Então, é um primeiro suplemento que você pode utilizar de uma maneira natural. Além de melhorar também o sistema imunológico. Segundo, multivitamínicos, uma pessoa natural, pode usar para ganhar massa muscular? Pode. Precisa, da mesma maneira que o Whey é obrigatório? Não, mas ajuda muito. Multivitamínico, se você consome diariamente arroz, feijão, salada, carne, proteína, carboidrato de alimentos saudáveis, precisa de um multivitamínico? Se você é jovem e saudável, não, mas vai ajudar? Sim, tem zinco, selênio, cobre, cromo, os vários tipos de vitamina. Eu consumo diariamente também os polivitamínicos ou multivitamínicos. Então, ajuda sim. Antioxidantes, tem muitas substâncias importantes nesses multivitamínicos, que às vezes na sua alimentação, um dia ou outro, durante a semana, uma alimentação que não é muito equilibrada e saudável, pode estar faltando esses minerais, essas vitaminas na sua alimentação. E certamente vai prejudicar a construção muscular e também o emagrecimento. Maca peruana é importante? Sim, já produzi vídeos sobre maca peruana aqui no YouTube, no Área de Treino. Você já assistiu? Tem vários benefícios à maca peruana, na força, na disposição, no sistema imunológico, não prejudica a pressão arterial, não afeta a frequência cardíaca, não prejudica os rins. Assiste esse vídeo sobre maca peruana depois que você assistir esse vídeo. Então, maca peruana posso consumir de maneira natural? Sim. Tríbulos terrestres, antioxidantes, anti-inflamatório, também já produziu um vídeo sobre tríbulos terrestres. Uma pessoa naturalmente que não quer usar hormônios, que não quer usar esteroides, pode usar tríbulos, maca peruana, multivitamínicos, whey? Pode. Tá gostando aqui desse vídeo? Já clicou no curtir? Olha quantas substâncias um natural pode utilizar. Arginina, já produzi vídeos sobre arginina. Vasolatador, vai levar mais sangue e oxigênio para o seu músculo. Vai te auxiliar no treinamento. Arginina. Glutamina, é importante? Sim, ajuda no sistema imunológico, no seu desempenho, no seu treino. Nosso corpo produz, fabrica? Sim. Preciso comprar, consumir? Não, mas ajuda muito também. Cafeína e taurina. Cafeína sem excessos. Ajuda também no desempenho, na recuperação. Cuidado com o excesso de cafeína, que pode ser laxante, pode dar diarreia. Já produzi vídeos sobre cafeína aqui também no área de treino. Então, cafeína e taurina, uma pessoa natural, pode consumir para ganhar massa muscular. Beta-alanina. Carnosina. Sim, neutraliza o pH. Então, melhora a acidose, o tamponamento. Com isso, você consegue fazer mais carga, mais repetições. Recupera mais rápido entre as séries. Importante também. Então, tudo isso pode ser pré-treino, que é a cereja do bolo. Tirosina. Tirosina também, o natural, pode utilizar. Melhora que a fadiga mental. Você vai conseguir treinar praticamente sem cansar. Então, isso é muito importante também. Outro suplemento, outro alimento, outro produto que uma pessoa natural pode utilizar. Creatina. Melhora a força, o rendimento, a disposição. A creatina vai te auxiliar em fazer mais repetições. E aí, você consegue aumentar a carga. E com isso, o estresse mecânico e metabólico vai ser muito maior e melhor. Então, imagina se você usar com moderação cafeína, taurina, creatina, maca e tribulus. É obrigatório? Não. Mas pelo menos aí uma creatina, o whey, um multivitamínico, uma cafeína com moderação. E certamente com a creatina, vai te facilitar na disposição, em potência, hipertrofia. O estresse mecânico e metabólico nos equipamentos será muito maior. O período pós-treino, que é o período anabólico, você vai conseguir ganhar muito mais em termos de ganho de massa muscular. Isso que essas pessoas naturais, sem usar esteroides, podem consumir. Estão vendo quantas opções de alimentos, de produtos e substâncias que eu estou colocando aqui nesse vídeo? Glutamina, arginina, cafeína, taurina, whey, multivitamínico, enfim, tirosina. Tudo isso, a pétalanina e carnosina, tudo isso vai ser importante. Você precisa ingerir tudo isso? Claro que não. Mas são alguns exemplos que o profissional da educação física vai te orientar, a sua nutricionista vai te orientar no pré-treino. E certamente vão te auxiliar muito no seu rendimento. E é claro, você vai ganhar massa no descanso, no pós-treino. Sim, quer ganhar massa, carboidrato e proteína pós-treino. Então o whey concentrado é excepcional também no pós-treino. Já vai te recuperar e facilita o processo anabólico de ganho de massa muscular. Bem hidratado e dormindo bem, sem ser muito estressado, muito estressada, porque aí você mantém o cortisol baixo e o hormônio de crescimento elevado, certamente você vai com disciplina nos seus treinos, regularidade, depois de 2, 3, 6, 8, 10, 12 semanas, certamente muitos centímetros no seu bíceps, deltóide, peitoral, glúteos, coxas, pernas. Então esses são os segredos. Não quer usar nenhum esteroide, não quer usar nenhum hormônio, quer crescer de uma maneira saudável, natural, longevidade, com qualidade de vida, invista na sua saúde, cuide bem do seu corpo, você enamora nele. Então nesse vídeo foram várias pessoas que pediram o que eu posso consumir de uma maneira saudável e natural, e treinando, é claro, tomando água e dormindo, como é que eu posso e o que eu devo comer. Então nesse vídeo colocou, anotou quantas substâncias existem que você pode consumir de uma maneira natural para ganhar massa muscular de uma maneira rápida, significativa e sem prejudicar a sua saúde. Curtiu? Meu nome é Newton Nunes, um grande abraço e até, você já sabe, o próximo vídeo.